É fantástico poder estar num veículo que tem tantas histórias, que aliás eu vou contá-las aqui, um pouquinho delas. Agora tinha um bonde que me deixava muito preocupado, era o bonde funerário. O bonde hoje é o quarto equipamento turístico de maior visitação que nós temos. Batemos uma meta de um milhão e meio de passageiros nos bondes. Enquanto a cidade do país lançamos a oportunidade de poder andar nos bondes do início do século passado, passando por esse centro histórico tão relevante a nível nacional. O processo de restauro é um trabalho permanente que a CT faz, resgata essa história da cidade. É a bolsa do café. Excelente, muito descontraído. O passeio do bonde Camarão foi muito legal. Então essa é a emoção, só mesmo estando aqui para senti-la.